CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A imunização contra a covid dezenove começou no Brasil em janeiro e desde então os estados vêm recebendo lotes de vacina para que cumpram seus calendários. Aqui no estado em Mato Grosso do Sul já estamos na sexta remessa. Mas para além desse processo de garantir as doses há um item que muita gente desconhece que é garantir a temperatura dos imunizantes para que eles não percam a sua eficácia. E nós vamos entender mais sobre esse processo de transporte das vacinas com a farmacêutica especialista em cadeia do frio Liana Montemor. Liana, obrigada por atender a CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder falar de assunto tão importante para a saúde da população. Liana, então a gente começa a entrevista perguntando o que que é, como é que, explicar pra gente o que que seria essa cadeia do frio. Excelente. Então é assim, cadeia do frio está muito em foco nesse momento por conta da pandemia e da imunização, do programa de imunização que o governo está oferecendo, né, por conta da pandemia de covid-19, mas cadeia do frio, ela existe há muito tempo no Brasil. Desde que a gente faz o transporte de vacinas e de outros produtos funcionados a outras patologias ou até mesmo o transporte de insulina, a cadeia do frio acontece. Cadeia do frio significa transportar o medicamento desde o produtor, que é o detentor do registro, até o paciente final, passando por todos os elos da cadeia. Então desde que essa vacina ou esse medicamento sai da indústria farmacêutica, vai até um operador logístico, entra dentro de uma aeronave ou de um caminhão, chega até uma distribuidora, para depois chegar nos postos de saúde, nas clínicas, nos hospitais, nós precisamos manter em todos esses nós logísticos, em todos esses elos, a condição ideal da vacina ou do medicamento, né, em termos de temperatura e de tempo. Então, cadeia do frio é garantir, desde que esse produto seja produzido, até ser administrado no braço da população, garantir a sua temperatura ideal, que mantenha a integridade e a qualidade desses produtos, para que nós tenhamos uma população imunizada e não apenas vacinada, que é o que nós queremos no final do dia, né, aplicar o medicamento que tenha efeito, que faça o seu efeito de acordo com o que ele foi proposto e que mantenha a sua potência e a sua eficácia na população, trazendo a imunização. E quais são os desafios para que esse transporte seja eficaz? Desafios nós temos muitos, né, partindo do princípio de que nós moramos em um país tropical, com dimensões continentais, onde nós temos falha na infraestrutura logística, nós temos uma malha logística bastante complicado, muitas pessoas, muitos velos dessa cadeia, manter a temperatura dessas vacinas é um grande desafio, né, nós não termos a quebra da cadeia do frio, esse é um grande desafio. O Grupo Polar é uma empresa especializada e referência no Brasil para estudos de qualificação de embalagens térmicas. Então, essas embalagens, elas passam por inúmeros testes que demoram em torno de 18 meses, para nós chegarmos num desenho de embalagem térmica que traga dados técnicos confiantes para a manutenção do tempo e da temperatura que essa vacina precisa viajar. Então, imagina você tendo que atravessar um país sem congelar essas vacinas e sem expô-las a temperaturas altas e extremas que nós temos. Um dado importante, né, que nós temos um levantamento do IMET junto com o Climatempo, nós tivemos recordes de temperatura não só no Brasil, mas no mundo, né, Mato Grosso, a cidade de Água Clara, apresentou a máxima de temperatura de 44,6 graus durante a primavera, né. Esse dado foi registrado no dia 5 de outubro de 2020. Então, veja, não era nem o verão, né, durante a primavera, que teoricamente seria uma estação intermediária, onde nós não teríamos picos de calor e, ao mesmo tempo, nós não temos estações do ano definidas no Brasil. Então, nós temos uma região sul com maior incidência, até de temperaturas negativas, né, no Rio Grande do Sul, na Serra de São Joaquim, e o Norte e o Nordeste, que contemplam temperaturas altas durante todo o ano. Então, fazer logística no Brasil é um desafio diário. Entregar doses que sejam capazes de cumprir com a imunização é um desafio desde sempre. Eu ia perguntar exatamente sobre essa diferença entre as regiões, por exemplo, se enviar a vacina para um estado lá no Nordeste. Teria que ter outras condições? Seria diferente do que enviar uma vacina lá para um estado no Sul? O envio, os cuidados com esse envio de doses, teria alguma diferença de um estado que está localizado no Nordeste para um estado que está localizado no Sul? Na verdade, Ingrid, excelente pergunta, né? O nosso desafio dentro do Valida, que é o nosso laboratório de ensaios térmicos aqui no Grupo Polar, é justamente criar configurações de caixas, né? Que significa manter uma quantidade de gelo ideal, porque não é simplesmente pegar uma caixa e dizer, hoje está muito calor, eu coloco mais gelo, amanhã está frio, eu coloco menos. Existem muitos estudos para chegar nessa configuração que possa garantir, independente da época do ano na qual estamos, independente da localidade para a qual mandamos essa vacina, uma embalagem universal, que é como nós chamamos, né? Com uma configuração universal, que atenda todas essas flutuações de temperaturas inerentes ao país no qual moramos. É muito diferente você fazer logística no Brasil e fazer logística, por exemplo, num país da Europa, país inteiro, né? De norte a sul, sem causar mais um transtorno logístico, que seria fazer a previsão do tempo e contar com essa variável. Então, nós optamos por padronizações universais. E mesmo com essa padronização, existe alguma região no Brasil que pode ter mais dificuldade para receber essas doses? Com certeza, Ingrid, com certeza. A gente tem a região da população ribeirinha, das aldeias indígenas, as regiões que nós precisamos acessar de barco, a região onde a gente não tem uma operação logística tão fácil, né? Onde nós não temos voos que consigam alcançar, ou que até mesmo, quando você precisa cruzar o país com essas doses dentro de caminhões, a gente chega a demorar até 20 dias para isso acontecer, né? Não necessariamente neste momento, com a pandemia e com as doses que estão sendo transportadas, mas quando a gente pensa na dificuldade de algumas áreas remotas que nós temos aqui no país e até mesmo de situações onde tem localidades que não são os centros urbanos, não são grandes, a gente não tem toda a infraestrutura, isso acaba sendo sim mais um desafio. Quando a gente vê aquela foto daquele barquinho entregando uma vacina, a gente precisa pensar que até mesmo essa caixa térmica precisa passar pelos estudos de qualificação, que é assim que chamamos, né? Que são estudos padronizados tanto por normas locais da nossa agência sanitária, da vigilância sanitária, da Anvisa, quanto normas internacionais para chegarmos no resultado desses estudos pautados em dados técnicos. E além do transporte, quais são os outros cuidados que precisam ser tomados para que essa vacina chegue até a população de forma eficaz e se consiga fazer essa imunização? A gente está acompanhando aí através da mídia a perda de muitas doses de vacinas, né? Aconteceu agora há pouco em Garapé, semana passada, a perda de 269 vacinas, porque uma criança desligou a energia de um posto de saúde. Por um lado, existe a visibilidade desse problema da quebra da cadeia que é muito recorrente, então hoje a população está se atentando para esse tema que é muito importante, né? E por um outro lado, nós estamos diariamente perdendo doses. Algumas são visíveis, né? A gente consegue notar através da queda de energia, mas tem tantas outras que não é possível a gente perceber, porque eu costumo comparar com uma fruta. Não é uma fruta que está dentro da geladeira e a gente consegue perceber que essa fruta está estragada e que deve ser descartada. A vacina, muitas vezes, ela não traz nenhum tipo de precipitação, que nós consigamos enxergar a olho nu sem ter acesso aos estudos de estabilidade, aos dados técnicos dessa vacina, para perceber que ela degradou e que ela não vai cumprir a sua função e a sua eficácia. Então, nós precisamos garantir que dentro dos postos de saúde, durante todos os velos dessa cadeia, a gente mantenha a temperatura, através de planos de contingência, por exemplo. Se Garapé tivesse um plano de contingência para queda de energia, como, por exemplo, um gerador ou até mesmo uma caixa que protegesse, né? Essa criança de ir lá e desligar a energia do posto de saúde, provavelmente nós não teríamos perdido essas doses. Então, planos de contingência, uma gestão, né, de análise de riscos, uma gestão dos riscos que possam acontecer durante toda a cadeia, isso é muito importante para evitar a perda dessas doses e a imunização da população acontecer de fato. O planejamento, ele é sempre importante, né? Demais, demais. mais. Diana, muito obrigada pela participação, por esclarecer esse assunto tão importante aqui na CBN Campo Grande para os nossos ouvintes. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar algo que é como soltar um grito na garganta, né? Avisar a população que isso acontece e as autoridades sanitárias para que redobrem a atenção e nós consigamos, enfim, vacinar e imunizar toda a população. Muito obrigada, foi um prazer. CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você, esse é o plano Unigrã Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor, Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande, a construtora acima das expectativas. E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti